Lá fora tudo estava em silêncio, os passos de Carlson foram desaparecendo, o silêncio caiu sobre a casa dos peões, o silêncio tinha chegado para ficar. George deu uma risadinha, após que o Lenny está lá no celeiro com o cachorrinho dele, ele nunca mais vai querer entrar aqui agora que tem um cachorrinho, Slim disse, Candy, você pode ficar com um dos cachorrinhos se quiser, Candy não respondeu, o silêncio caiu sobre o barracão de novo, veio da noite fechada e entrou na casa dos peões, George disse, alguém aí quer jogar uma partidinha? Eu jogo com você, respondeu Whitty, sentaram-se um na frente do outro, na mesa, sob o abajur, mas George não embaralhou as cartas, ficou mexendo na parte superior do baralho, o baralho das cartas, correndo entre seus dedos, chamou a atenção de todos os homens presentes, então ele parou, o silêncio caiu sobre a casa dos peões de novo, um minuto se passou e outro minuto se seguiu, Candy ficou lá deitado, imóvel, olhando para o teto. Slim olhou para ele por um instante, então olhou para as mãos, pegou uma mão na outra e a colocou para baixo, ouviu-se um guincho fraco embaixo do assoalho, todos os homens olharam na direção dele, animados, só Candy continuava a olhar para o teto, parece que tinha um rato aqui embaixo, disse George, precisamos colocar uma ratoeira ali, Whitty explodiu, por que diabo que ele está demorando tanto, distribui as cartas logo, pode ser, a gente não vai conseguir jogar nada desse jeito, George juntou as cartas, apertou bem e olhou para o verso delas, o silêncio tomara a casa dos peões de novo, um tiro soou à distância, os homens olharam rapidamente para o velho, todas as cabeças se viraram na direção dele, por um instante ele continuou a olhar para o teto, então rolou na cama lentamente, ficou de frente para a parede em silêncio, George embaralhou as cartas suidosamente e as distribuiu, Whitty puxou a pago de marcar pontos para perto de si e ajeitou as contas para começar, Whitty disse, acho que vocês dois ficaram mesmo para trabalhar, como assim? George perguntou, Whitty riu, bom, vocês chegaram na sexta, vocês têm dois dias de trabalho até domingo, não sei como foi que você adivinhou, disse George, Whitty riu de novo, a gente percebe essas coisas quando trabalha nessa fazenda há grande muito tempo, sujeito que só quer dar uma olhada na fazenda, chega no sábado à tarde, janta no sábado e faz as três refeições do domingo e pode ir embora na segunda de manhã, depois do café, sem nem ter que mexer a mão, mas vocês chegaram para trabalhar na sexta ao meio-dia, vão ter que trabalhar um dia e meio de qualquer jeito. George olhou para ele bem decidido, a gente vai ficar aqui um tempo, disse, eu e o Lênia, a gente quer fazer uma deseconomia, a porta se abriu bem devagarzinho, o estribeiro enfiou a cabeça, uma cabeça de negro magra, marcada de dor, os olhos pacientes, seu Slim, Slim tirou os olhos do velho Candy, anda, ah, oi Crooks, qual é o problema? O senhor me mandou esquentar a piche para o casco daquela mula, eu já esquentei, ah, claro Crooks, já vou lá colocar, se o senhor quiser, seu Slim, eu posso fazer para o senhor, não precisa, pode deixar, eu vou lá fazer eu mesmo, levantou-se, Crooks disse, seu Slim, quer aquele sujeito novo grande, está fazendo bagunça com seus cachorrinhos no celeiro, bom, ele não está machucando ninguém, eu dei um cachorrinho para ele, achei que era melhor falar para o senhor, respondeu Crooks, ele está tirando a caixa e segurando eles, não vai fazer bem para eles, ele não vai machucar os bichinhos, Slim disse, pode deixar que eu vou lá agora com você, George levantou os olhos, se aquele imbecil louco estiver aprontando demais, é só botar ele para fora, Slim, Slim seguiu o estribeiro lá para fora, George distribuiu as cartas, o It pegou as dele e as examinou, já viu a menina nova, perguntou, que menina, George indagou, como assim, a mãe é nova do Curly, é, vi sim, bom, e ela não é uma gracinha, não vi ela tanto assim, disse George, o It colocou as cartas na mesa com muitos trejeitos, bom, fica por aí, fica de olho aberto, você vai ver bastante, ela não esconde nada, nunca vi ninguém que nem ela, ela ficou com aquele olho dela em cima de todo mundo, aposto que ela olha até para o estribeiro, não sei que diabo que ela quer, George perguntou como quem não quer nada, ela já armou alguma confusão desde que chegou aqui, era óbvio que o It não estava nem um pouco interessado nas cartas, colocou a mão na mesa e George misturou o alvarado, George montou na mesa o seu jogo de paciência, sete cartas e seis em cima e cinco em cima delas.